Fala pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar mais sobre as plantas Sobre as plantas, sabe? Eu vou mostrar mais direito porque aquele dia lá ficou faltando um monte de planta que eu não mostrei, pessoal. Então vamos lá, vamos fazer o vídeo de hoje, né pessoal? Então pessoal, isso daqui eu acho que é giló, tá vendo pessoal? Se não ser giló, deixe nos comentários o que que é, tá pessoal? Aqui ó, giló, eu acho que é giló, isso daqui ó, isso daqui é bom para galinha que eu esqueci o nome disso É... couve, couve, nossa, isso daqui é muito bom para as galinhas, tipo uma salada, sabe? Pessoal, isso daqui eu não sei o que que é, tá? Eu acho que não é um pimenta, eu acho que é um giló de outra espécie Pessoal, é... olha que ruim Aqui... Giló, nossa, acho que isso daqui é giló que ainda não amadureceu, isso daqui é giló que amadureceu Entendi, eu acho que é isso Pessoal, olha que ruim Como vocês estavam vendo lá e eu não expliquei, tinha umas cebolinhas aqui, só que agora elas sumiram Sumiram, tá vendo pessoal lá? Sumiram lá Eu não sei o que que aconteceu, o que sumiu Ó pessoal, aqui, aquelas pimentão, aquelas pimentão lá, ó Aqui ó Olha lá, pimenta ali, ó Pessoal, é... vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó Olha lá, isso daqui é uma pimenta Aí pessoal, aqui o que o meu cachorrinho, ele chama Louie, sabe? Ele fica toda hora, tá meio espantando as galinhas, não sei porquê Pessoal, eu acho que isso daqui é caju Caju, tá vendo? Aquilo dali, ó Tá vendo? Isso daqui eu acho que é caju Ou manga, sei lá Um desses dois, caju ou manga Isso daqui eu acho que é cajamanga Sei lá como é que fala Acho que é cajamanga, tá vendo? É um dia explicado pra vocês o que que é Isso daqui é mais couve, ó Mais couve Aqui pessoal, tem umas flores, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó As flores São bem bonitas aqui, ó Pra plantinha, ó As flores branca Muito legal essas flores aqui Aqui é a flor do manjericão Que quase tá morrendo, ó Quase tá morrendo, não sei porquê Aqui, ó Isso daqui deve ser manjericão Isso daqui é flor do manjericão Tá vendo, pessoal? Flor do manjericão Manjericão, mas manjericão aqui também Aqui é mais pimenta Eu acho que é malagueta Malagueta, eu acho que é malagueta Mais malagueta, mais malagueta, 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 malagueta Não é malagueta Aqui pode ser Quiabo Quiabo morto Morreu o Quiabo aqui Tá vendo? Morreu Tinha muito Quiabo aqui Quiabo de marca muito boa Que esse ficava grandão Muito grande Sabe? Aqui o que mais tinha era Quiabo Então é É... Eu não sei porquê morreram Deve ser o Sol, né? Sol, olha lá Deve ser o Sol que matou Gente, aqui tem mais, ó Daqui um dia nós vai arrancar isso daqui Porque aqui é um corredor, né? Aqui, ó Isso daqui deve ser mais... Não sei o que que é isso, ó Pode ser mais manga crescendo, sei lá Caju Sei lá o que que é Deve ser mais caju que era sendo Que é mais caju também Aqui tem muito caju É... Aqui é boldo, né? Aqui é boldo que eu mostrei pra vocês No último episódio De plantas Gente, eu tô criando playlists, tá? Pra ficar mais arrumado Tô criando playlists Pra quem não sabe É... Vai lá no meu canal E... Tô com as playlists Pessoal, olha que linda essa flor Eu acho que ela é vermelha Fica... Fica vermelha Porque ela ainda não tá Amadurecida Essa flor aqui Porque ela ainda não tá... Não nasceu ainda, tá? Pequenininha Tá vendo? Pessoal Tô nascendo ainda Então, pessoal Foi esse o vídeo de hoje Hoje eu vou fazer mais um vídeo de caminhadas Tá? Mas vai ser bem depois Tá? Então, espero que goste do vídeo de hoje É... Foi bem simples Mas foi bem explicativo, né? Porque falei de muitas plantas Então, deixe seu like Se inscreva no canal Para não perder os vídeos Que estão chegando no canal Tá, pessoal? Então, tchau pessoal Tchau 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 Tchau